Música Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos no dia de hoje fazendo uma reflexão sobre você ter uma mente dividida. A palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vocês, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu quero dar uma ênfase especial nessa palavra que fala Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Muitas pessoas têm uma mente dividida entre o pecado e a vontade de Deus. Eu quero dar um exemplo para você. Eu estava indo para a farmácia no meu bairro e no caminho eu passei de frente um bar onde eu vi dois homens conversando e um deles estava embriagado. E esse homem embriagado, ele disse assim Agora eu estou indo para a igreja, agora eu estou fazendo campanha, agora eu estou tendo o maior compromisso com Deus. E eu fiquei me questionando a respeito disso. Já que nós estamos continuamente falando que devemos ter uma visão bíblica da vida, eu fiquei pensando assim Como alguém que está indo na igreja, ao mesmo tempo também está no bar? E muitas pessoas que estão tentando fazer a vontade de Deus, elas acabam misturando uma vida de fazer a vontade de Deus com uma vida de pecado. E talvez essa seja a sua situação. Talvez você deseja muito fazer a vontade de Deus. Entretanto, você ainda tem um relacionamento pecaminoso, você ainda tem um hábito pecaminoso, você ainda tem um vício que está te impedindo de ter um relacionamento verdadeiro e completo com Deus. Qual é a solução para isso? O que nós devemos fazer para evitarmos viver uma vida dividida entre o pecado e a vontade de Deus? Especialmente é o que está escrito na palavra em Tiago capítulo 4, versículo 8 Aproxime-se de Deus, limpe o seu coração, faça uma análise profunda. O seu coração está sujo? O seu coração está cheio de pecaminosidade? Aproxime-se de Deus, confesse a Ele, entregue a sua vida a Deus, busque fazer a vontade de Deus. Envolva-se com uma igreja bíblica, uma igreja saudável, que vai te ajudar por meio de homens experientes, mulheres experientes, a ter um relacionamento completo com Deus. Eu convido você a se juntar a nós e juntos louvarmos cada vez mais a Deus. Deus esteja presente em sua vida.